para você poder pilotar a sua moto, você precisa se preparar para você dirigir esse seu carro, dirigir esse automóvel, você precisa colocar gasolina, você precisa colocar gasolina certo, combustível certo, que senão você não vai chegar ao seu destino que você quer, destino esperado. Então é importante você ver como é que está o motor desse seu automóvel, é importante você organizar todo esse seu automóvel para você conseguir ter uma boa viagem. A mesma coisa é com a meditação, você precisa se preparar para poder meditar. A meditação pode trazer grandes benefícios e grandes resultados, é o veículo. Música Música E aí